Olá pessoal, estou aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês gente essa caixinha aqui ó da Norvex que chegou aqui em casa que eu já estou curiosa para abrir eu vou abrir aqui junto com vocês para vocês verem o que que eu acabei de receber gente eu amo essa empresa, os produtos deles são maravilhosos, os produtos da Embeleze com preço muito bom que cabe no nosso bolso, traz um resultado maravilhoso aqui no canal tem várias resenhas de linhas novas aí esse aqui é mais um lançamento que eles me enviaram e que com certeza eu vou testar e vou trazer tudinho aqui para vocês explicando direitinho já adianto para você que é um produto vegano, não é testado em animais então bora abrir essa caixinha, mas antes eu já te convido para se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, apertar o sininho em todas para o YouTube estar te lembrando que tem vídeo novo toda semana aqui no canal, já deixa o like se você já é inscrito aqui no canal, não sai por favor desse vídeo porque vale muito a pena você deixar o seu like e compartilhe nas suas redes sociais no WhatsApp, Facebook, Instagram, compartilhe aí no WhatsApp da família compartilhe aí com todo mundo e bora aqui comigo que eu vou abrir essa caixa e vamos ver juntas o que que veio nela, tá bom? Então vem comigo! Vou abrir aqui a caixinha, eu desci a câmera aqui, tá em cima do meu colo então vou abrir aqui para a gente ver o que que veio aqui, gente esse lançamento aqui da Novex vou abrir aqui aqui em meio opa, ali vamos ver o que que tem dentro dessa caixinha ó, deixa eu vir aqui para ficar melhor para vocês veio o panfleto, né, explicando depois eu vou explicar melhor para vocês, tá bom? então vamos lá vamos abrir aqui gente, olha que maravilhoso deixa eu jogar aqui no chão veio a linha completa e eu vou mostrar para vocês, tá? veio a máscara olha, olha que embalagem linda, gente é a linha cicatrização dos fios olha que maravilhoso já tô doida para testar eu tava vendo sobre essa máscara aqui, gente e tá assim, maravilhosa também veio deixa eu ver aqui aqui o shampoo olha, olha como é que é o shampoo, gente perfeito aí já amei essa embalagem, gente maravilhosa, né aí tá aqui seus cabelos estão gritando por socorro shampoo cicatrizante e o condicionador olha, gente perfeito, né o condicionador é de 300ml tanto shampoo quanto condicionador e veio também, gente o creme de pentear tudo é cicatrização dos fios olha que maravilhosa gente, já tô doida para testar esse kit voltei, gente vocês viram aí, ó tá aqui, ó o shampoo, o condicionador deixa eu ver se eu consigo pegar aqui tudo o shampoo e o condicionador a máscara e o creme de pentear gente, já tô doida para testar com certeza você vai querer conferir comigo o resultado então, ó já deixa o like nesse vídeo não saia daí, tá bom fique aqui comigo que eu vou trazer a resenha completa explicando tudinho sobre esse kit para vocês tá bom então era esse o vídeo que eu queria estar trazendo para vocês espero muito que vocês tenham gostado já comentam aqui se vocês gostaram da novidade se vocês gostaram desse kit se vocês já ouviram falar já adianto para você que é um produto fácil de fácil acesso você encontra em farmácias, perfumarias é fácil mercados também você vai encontrar então, ó não tem desculpa para você estar depois adquirindo o seu kit tá bom? então, ó um big beijo no teu coração que Deus abençoe a tua vida e te dê uma semana abençoada e, ó a Novex, ó tá de parabéns e vou deixar aqui embaixo tem, gente na descrição do vídeo o link de todas as minhas redes sociais para vocês estarem me seguindo por lá tá bom? tchau 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 O que é isso?